Estou chegando aqui, onde que a gente vai morar? É um estúdio. Deixei minhas coisinhas aqui, vou fechar a porta, vou abrir a porta de andar para o banheiro. Aqui do banheiro, tem a máquina de lavar, o vaso, filha, banheiro. Não vou abrir a porta, não vou abrir a porta de andar para o banheiro. Hoje é o dia que eu vou limpar aqui, domingo à noite. Agora deve ser umas oito flores, nove anos da noite. Aí a gente sai do banheiro, dá de cara com o azul. Um bocinho bonitinho aqui, o interfone. Aqui é o bravo. Vem os cabelos aí, as gavetas. Olha, tem aqui de cima também, a parte de cima. É bem espaçado também. Tem mais alguma coisa lá que eu não sei o que é. Tem uns papéis aqui também que eu não sei o que é. Depois a gente vai ver. Mas o guarda-roupa tem um espaço em mão. Aí aqui já tem essa melinha. Bonitinho. Um quadro. Deixa eu saber onde é que eu acendo isso aqui. Eu não sei agora onde é que eu acendo, mas a gente tem um lugar agora. Chico. Olha o sofazinho, a cama, que pode ser sofá, pode ser cama. Tem uma cama aqui em cima, que é um estúdio para quem mora sozinho. Mais um modelzinho na televisão. Mais uns quadrinhos. Então o espaço da sala é esse. E aqui virando a cozinha enorme de largueira, que é um frigobar. Mas tá bom, porque a gente tem que ter uma casa de frente. E é isso. Aqui é para quando chegar o frio, para esquentar. Aqui é um exaustor. O fogão. Aqui também é o armário. Já tem algumas coisas aqui. O outro armário. Aqui tem algumas panelas. Ele é bem grandinho. E aqui também. O lixeiro. O lixeiro. Para guardar. Isso, gente. Aqui também é útil. E é isso, gente. Já vem esse monte de coisa. E eu vou limpar agora do meu jeito. Esse janelo aqui com essa vista. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.